Pergunta do YouTube. É normal ter que dar pontos na remoção de acrocórdons? Interrogação. Olá, eu sou Edson Freitas, médico de família com mestrado no ensino da cirurgia ambulatorial. Respondendo a pergunta do Charles no YouTube sobre remoção de acrocórdons, não é comum a prática de sutura na remoção de acrocórdons. Somente se eles tiverem uma base mais larga. Pode ter sido o seu caso, tá, Charles? E aí, nesses casos, a gente pode lançar a mão, sim, de uma sutura com um fiozinho mais fino ali, né, pra aproximar essa pele. Ou também lançar a mão da eletrocauterização pra não precisar da sutura. Essas ambas possibilidades, elas podem, sim, deixar uma marca na sua pele, infelizmente. Mas se a base for larga, é melhor, sim, suturar do que deixar ali um orifício, né, um buraco que pode sangrar, pode ter alguma complicação, ok? E pra vocês médicos, né, que estão na dúvida sobre quando suturar, é importante ter essa percepção de diâmetro, né, do orifício deixado. Então, caso vocês tenham uma lesão ali com 2, 3 milímetros ou mais, né, vocês vão precisar, sim, usar alguma técnica de hemostasia, que pode ser eletrocauterização ou mesmo uma sutura, tá? Lesões com esse diâmetro de até 2 milímetros por vezes, na maioria das vezes, a gente não necessita de sutura, de aproximação para síntese, pois o aspecto cicatricial, ele é bem mais tranquilo, geralmente nem fica marcas, né, na remoção dessas lesões, ok? Então, vocês médicos que estão acompanhando esse vídeo e querem saber tudo sobre a técnica de remoção de acrocórdons e outras lesões de pele, não deixem de se inscrever no nosso curso online de cirurgia ambulatorial e aproveitar todo esse conteúdo.